Capítulo 5 Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse, Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o senhor está mandando-me jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram. E encheram dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu, Senhor, eu sei que o senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Sim, eu quero. Você está curado. Vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Um dia, Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que lhe curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar Quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou... Levante-se e ande! Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Eu digo a você Levante-se Pegue a sua cama e vá para casa No mesmo instante o homem se levantou diante de todos pegou a cama e foi para casa louvando a Deus Todos ficaram muito admirados e cheios de medo louvaram a Deus dizendo Ah, que coisa maravilhosa nós vimos hoje Depois disso Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no lugar onde os impostos eram pagos Jesus lhe disse Venha comigo Levi se levantou deixou tudo e seguiu Jesus Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles Os fariseus e os mestres da lei que eram do partido dos fariseus ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram Por que que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Os que têm saúde não precisam de médico mas sim os doentes Eu não vim para chamar os bons mas para chamar os pecadores a fim de que se arrependam dos seus pecados Os discípulos Sim, eles vão jejuar Sim, eles vão jejuar Ninguém, ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha Se alguém fizer isso estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha Ninguém põe vinho novo em odres velhos Se alguém fizer isso os odres rebentam o vinho se perde e os odres ficam estragados Não Vinho novo deve ser posto em odres novos E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho pois diz o vinho velho é melhor